E o recadinho de hoje é porque a Liga Magic faz sorteios e todo mês você concorre a vários e vários prêmios e no mês de abril são 50 kits de pré-lançamento de os Foras da Lei. E para você concorrer basta você fazer qualquer compra no Marketplace da Liga, para cada R$100 você vai ganhar um cupom e usando o nosso código, usando o código Foguete, para cada R$100 você dobra suas chances e você ganha dois cupons. Então, não se esqueça, na hora de fazer suas compras pela Liga Magic, use o nosso código Foguete. A nossa lista de hoje, o deck escolhido para jogar foi o Fogtron. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, eu vou fazer isso mais vezes porque eu achei divertido e hoje nós vamos jogar de Fogtron. Eu coloquei lá três opções, vou estar sempre colocando três opções um dia antes do nosso torneio para poder a galera ver o que a galera quer assistir. Eu não sei se a galera realmente quer assistir um Tron ou se a galera queria que eu me ferrasse aqui jogando de Tron. Mas vamos lá. O Tron aqui eu peguei uma lista da internet, vamos dizer assim. Faz tempo que eu não jogo com esse deck, então posso estar um pouco perdido. Eu acho que não temos muitas novidades, né? Esse aqui é o deck que tem um de cada ou dois de cada aí no máximo e tenta sobreviver. Eu acho que nessa lista poderíamos ter um Místico, ajudaria bastante. Enquanto isso, Glauber eternizado aqui no YouTube. Obrigado, mano, pelo Prime. Felipe, também eternizado aqui. Obrigado pelo Prime. E é isso aqui, a gente vai tentar anular alguma coisa, vai tentar dar uma Global, tentar se prevenir, tentar ganhar a vida, tentar fazer um peixe para comprar carta. E a gente vai tentar combar, né? De algumas formas. Então a gente pode combar com o Jinrova. Deixa eu colocar a cartinha aqui. Tem um artefatinho novo que eu achei bem legal. Seis Manas para o Tron não é nada. Quando ele entra, ele causa seis. E eu posso até reciclar. Então como é quando ele entra, um Flicker nele e na barreira parece bem legal para matar toda uma board. Então esse é o nosso Tronzinho, né? Temos algumas cartinhas aqui de Side também. O Side também é mais um de cada aqui. Tem um pouco de cada coisa. Vamos lá. Vamos tentar brincar. Brincar e se divertir com essa nossa lista de Tron hoje, galera. Vamos começar. E vamos quipar já esta mão. Parece uma mão bacanuda. Manavar. Eu não vou ciclar. Bom, eu vou ciclar na real, né? Ficar uma azul aqui. Mono Reds da maldade. Azul e verde, hein? Mono Red ou é Boros? Não fez nada, pode ser um Boros. Podia comprar? Podia, mas vou... Prisminha. Trau a card. Deixar o Tron. Ui, é quase. Vou postar aqui porque vai ser um jogo longo. Ah, falei que podia ser Boros? Ixi, é um Boros com Glitter. Já vi tudo. Ai, ai. Vamos fazer uma mana tap, né? Que é a mana... Vermelho. Passar. Está dando tempo para a gente. A gente está dando tempo para ele. Olha lá. Olha lá. Biscoito. Glitter. Tudo? Ah, mano. Nem faz sentido ter tudo desse jeito na mão, velho. Ah, me irrita isso daí já, hein? Logo cedo. Olha isso. Não, já fiquei irritado. O cara curvou. Ele não comprou sete cartas. Ele escolheu sete cartas, mano. Ai, lá vou eu ter que fazer um peixe aqui com o Hulk para dar resposta. Tá, mana. Vai. Uma, duas, três, quatro. Ó. Eu estou morrendo, né? Não, eu vou comprar uma Fog. Depois vou fechar o Tron. Vou só fazer a Gin Rova aqui, ó. Se eu fechar o Tron, eu faço o Gin Rova. Eu já volto o Gengibre para a mão. Aí estamos bem. Ou uma Fog. Temos duas opções. E aí, dá aqui. Clicado, hein? Uma, duas, três, quatro. E mais uma, cinco. Sem meu Tron eu não consigo, né? Se eu pagar duas e fazer Prisma, teria que obrigatoriamente comprar o Tron. Eu posso ganhar seis de vida. Mas não sei se seis de vida eu vou sobreviver. Pô, Ju. Me ajudou. Mana e pai. Vamos tentar. Não é uma match de outro mundo. Tem bastante recurso. A gente só não comprou nenhum. Bom, eu vou a 13. Se ele me bater mais do que 13, vai comprar. Já está dando 12 ali. Pronto, só fez a mana, deu 13. É, acho que não foi muito legal. Se a gente tem a vida, que é o que a gente tem, a gente tivesse comprado uma Fog, mano. A gente estava super bem. É, não deveria, né, mano? Não deveríamos. Porque dava pra jogar esse jogo aqui. Dava pra jogar. Nada que uma Fog aqui não resolvia, sabe? Aí eu ia fechar o Tron, fazia de envolva, voltava o bicho. Segurava. É que a gente tem tanta carta, tipo, uma, que é meio complicado, sabe? Tantas, uma carta, tem um pouco. Tantas, uma, que é meio complicado. Numa, 62. Um pouco. Vamos. Fala! Bora empanar! Vamos pro Tsu-G2! Vamos pro Tsu-G2! Mana! Duas! Mana mata! Deck combo reclamando de que tudo reluz. Só leva uma destruição que chora. Ah, eu tô chorando do meu deck. Sofre um pouco. Vou fazer o IN. Agora o mapa AIN. Achar uma land aí sim. Tem o Turu. Achamos uma. A gente volta com o Tron fechado. Eu tenho pena de deck de aura. Então nem ligo de perder. O que? Vou buscar. Falta... Ao Zico. A Power Play. Go, mano! O! A Balsa! Toda vez que eu falo Zico, a gente faz uma Balsa. Fala Rengaf. Bom dia! O que eu vou fazer? Cortou uma Balsa. Ó! Aqui eu vou fazer Tron. Vou fazer Tron pra... É pitado mesmo, né? Barreirinha aqui. A minha volta. Vai lá. Ele falou que ia ter que ficar off na primeira rodada, Rengaf. Se eu não me engano. Esse deck tem a consistência... Uma bolacha? Que isso? Cara, é muito engraçado eu ter que ler dois chefes. Melhorar como fazer isso. Vou me acostumar, né? A fazer. Um 6. Volte aí. Faça a sua. 7, né? Aqui eu posso fazer um peixe. Comprar duas, né? Vou fazer uma manchada aqui pra vermelho. Agora eu queria minhas pedrinhas aqui também, hein? Pra gerar bastante colorido. Hoje não tem som por conta do YouTube? É, mano. Eu não consigo colocar música ainda. Porque atrapalha no YouTube. Mas eu vou fazer a configuração certinho. As próximas vai ter. Vou arrumar um jeito de colocar a música e ela não sair. Dois monitores? Eu uso três na real, mano. Aqui são dois chats. Eu preciso arrumar um jeito de deixar o chat um do lado do outro. Configura. Eu não dei certo. Eu não dei certo. O que os voadores estão tendo, hein? Eu não dei certo. Eu não dei certo. A dor estão tendo, hein? Não, os caras manjam, né? Olha lá, sabia que o Tim já ia ser o primeiro a falar. Amigo, tem sete na mão? Vamos e desistiramos a venda. Dez não. Lembas. Vou fazer um impulso primeiro. Pulso para baixo. Ah, eu quero a minha pedrinha para ter manas... Acho. Quem fez lenda? É porque eles supriam a deficiência do R de ganhar vida. Exatamente, mano. E a Thorne, né? O monarca... Eu acho que a Thorne é melhor do que o... Todos são o mesmo custo. Vai matar o meu bicho. Toma. Toma. Se falta, faz manas... Vai fazer mais. Tomamos o dedo. Faz. É uma cartinha legal. Vai se chamar... Será que eu posso buscar isso? Não sabia. Eu procuro por uma instantânea. Isso aqui é instantânea? Só porque tem flash? Parece que eu gostei, hein? Parece que eu gostei. Acho que eu não preciso. Vou pegar o meu... Buf. É, a gente não lê a carta, né? Pra que ele lê a carta? Coisa de bubu. Tá gostando de um terreno, hein, deck. Meu Deus. Tá, mano, do Thorne. Oito na mão. Tá. Tá. Vou fazer um prisma. Vou fazer um prisma. Eu posso descartar uma lenda. Descartar um... Próper. Aquele sorteio do Scred já foi, mano. Os Scred já foram, faz um tempo. Sorteio do momento. É... É... O Dota e o Tomb Hender. Reclamação rifa. É, pegamos a paz aqui, por enquanto. Nada acontece. Tem seis na mão, né? É sempre um perigo morrer pros raios ali. Galvanic na cara. Tá... Legal. Dá mais dois Galvanic. Pronto. Era o que faltava. Ah lá. Era o que faltava. Tomar dois Galvanic. Ah... Um de vida. Ah... Um de vida. Mas não tem medo de um Weatherday Storm não, tá ligado? Não faz sentido. Joga zero em volta. O que vai lá? Tem um... Um sangat police Aho. Um... Está brincando. Ou... Música